Pessoal, bom dia, iniciando mais um vídeo aqui, ó, acabei de ver que eu tô sem brinco, esqueci meu brinco, vou ter que pegar um brinco aqui, vou ter que pegar um brinco, ele fala que eu tenho que pagar, gente, ele fala assim, às vezes eu pego alguma coisa aqui, quer ficar linda, tem que pagar, aí às vezes eu pego alguma coisa e falo assim, você já pagou? Aí eu falo, não, ainda vou pagar, calma, deixa eu vender que eu pago. Pessoal, bom dia, iniciando mais um vídeo aqui, né, louvado seja Deus, por mais essa oportunidade, né, que ele tem nos dado, é, a gente não abriu aqui na segunda e na terça-feira, né, meu amor? Isso. A gente não abriu aqui, meu amor tá aqui, ó. Tudo bem. Viu trabalhar comigo. Ótimo dia pra nós, Deus abençoe aí nossa semana. Amém. Acabou o carnaval, agora a vida que segue. Amém. Boas vendas para todas. Amém, que assim seja. E aí a gente não abriu na segunda e na terça-feira, a gente descansou, fiz bastante coisa em casa, graças a Deus, consegui fazer bastante coisa em casa, a gente não abriu. Aí a gente abriu hoje, né, eu já coloquei no meu Instagram, que eu ia abrir a partir da uma, né, mas a gente veio um pouquinho mais cedo, tinha uma cliente que tinha ficado de vir aqui, ela já veio, graças a Deus, já fiz uma venda legal pra ela hoje, né, louvado seja Deus. E estou aqui, né, tô aqui aguardando meus clientes, tô vendo agora que começou a garoar. Gente, aqui graças a Deus as lojas abriu, né, já tá abrindo as lojas daqui, né, abriu a partir das 10 horas da manhã, abriu. E estamos aí, né, gente, é, eu tava um pouquinho preocupada, né, esse dia, porque eu ainda tinha que, como eu falei pra vocês, meu esposo agora entregou tudo nas minhas mãos, entregou a loja na minha mãe, ele falou, tô, é sua, agora a responsabilidade é sua, e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu gosto de ter responsabilidade, né, quem não gosta de uma ajuda, né, gente, eu gosto muito da ajuda dele, de poder contar com ele, né, que eu sempre contei, minha vida inteira, eu sempre contei com ele, eu falo, né, no financeiro, e em outras coisas, então nem se fala, mas eu falo assim, no financeiro eu sempre, foi uma pessoa que eu sempre pude contar, foi com ele, né, mas eu queria, eu gosto de ter responsabilidade, né, pagar minhas contas, com meu dinheiro, eu gosto, a gente fica feliz, né, e aí eu tava um pouquinho pensativa, né, porque ainda faltava, é, é, como que é, completar meu aluguel daqui, né, e outras coisas, né, minha internet, minhas coisas, né, ah, Lê, já tá em cima pra pagar, não, não tá, né, ainda falta dez dias, né, deixa eu ver, dez? Não, ainda falta seis dias, né, pra mim poder, ainda falta seis dias pra eu pagar meu aluguel, e aí essa cliente acabou de vir aqui, né, e agora eu consegui, é, inteirar o dinheiro do meu aluguel, graças a Deus, né, consegui inteirar o dinheiro do meu aluguel, já entreguei pra ele, né, já passei pra ele o dinheiro do meu aluguel, então o dinheiro do meu aluguel já tá pago, né, louvado seja Deus, né, Deus é bom a todo tempo, em todo tempo Deus é maravilhoso, né, então meu aluguel eu já consegui pagar, graças a Deus, e agora falta luz, que é bem pouquinho, é, já paguei o, o IPTU, já paguei, e falta agora a luz e a internet, que também, em nome de Jesus, hoje eu faço esse dinheiro, né, se Deus assim permitir, e aí estamos aqui, né, não abrimos na segunda, na terça-feira, hoje é quarta, né, já é umas dez, onze horas da manhã, a gente acabou de abrir agora, já, já oramos, já ungimos, já atendi minha cliente, né, é, graças a Deus estamos aqui, né, gente, e vocês aí, me falam se vocês já abriram, quando que vocês abriram, se vocês descansaram, né, é, a gente descansou um pouco, conseguimos descansar, conseguimos curtir um pouquinho em casa, curtimos a Clara um pouquinho, né, conseguimos fazer bastante coisa em casa, organizar bastante coisa, que a gente vai deixando, né, gente, pro domingo, vai empurrando, empurrando, como domingo a gente, é, abriu, né, a loja, né, e depois fomos passear, que vocês viram, né, a gente fomos passear, foi muito legal, né, é, teve bastante gente que gostou, eu vi que teve outras pessoas que eu acho que não gostou muito, né, nem assistiu o vídeo, né, pessoas que sempre estão aqui comigo, mas que preferem vídeo da loja, né, então, eu falei pro meu esposo, eu falei, eu vou dar um tempo de ficar postando coisas pessoais, né, porque eu sei que tem muita gente, muita gente querida que tem aqui no meu canal, mas que não gosta, né, é, que deu pra perceber, né, que não teve no vídeo, né, então, que não gosta de vídeos, assim, de pessoal, então, eu vou continuar com as coisinhas da loja, tá, gente, não se preocupa, tá, vou continuar com as coisinhas da loja, mostrando meu dia a dia na loja, né, que é o foco, né, o intuito desse canal, tá bom? Então, que Jesus Cristo abençoa seu dia, sua loja, suas vendas, seu lar, tá bom? Que você tenha um dia abençoado de vendas, tá, que Jesus Cristo guarda seu dia, abençoa seu dia, eu vou mexer mais em alguma coisinha aqui, é, postei bastante coisa agora cedo em casa, no Instagram, vou postar agora no WhatsApp, e daqui a pouco eu volto com mais novidade, tá bom? Um dia abençoado pra vocês. Pessoal, olha minha maniquinzinha, minha bebezinha, onde eu coloquei, ó, coloquei bem aqui na porta, ó, as pessoas que passam lá embaixo, conseguem ver elas, aí como eu não tinha roupinha brusinha pra pôr nela, eu fiz dois coraçãozinhos, ó, de fita, coloquei no peitinho dela, pessoal, aqui onde eu moro vai ter festinha, festinha de carnaval, assim, com fantasia, amanhã, tá? Eu já tenho uma cliente minha que vai vir buscar, uma fantasia, ó, minhas fantasiás estão aqui, né, minha esposa pendurou aqui, eu consegui pendurar, tá vendo? Aí ela tá aqui, aí tem a outra aqui, ó, aí a outra tá aqui, ó, coloquei essa tiarinha na cabecinha dela, fitinha pra tampar o peitinho e a sainha. E aqui tá essa cestinha de sainha, tá vendo? Ainda não saiu nenhuma sainha dessa, tá, gente? Aí aqui, ó, eu tinha aqueles kitzinhos de coroa com cabelinho, né, e varinha, aí eu fiz assim, ó, tá vendo? Aí tá assim. Aqui tá assim. Quem vem de cima vê essa aqui. E quem vem de baixo vê essa daqui. E vê aquelas fantasia, gente, lá da rua principal, tá? Dá pra ver essas fantasia, ó. Pessoal, voltei aqui, eu tava olhando meus lápis ali, e aqui sai bastante lápis da bandinha, ó. Acho que já até passou essa moda, mas vira e mexe, sai alguma coisinha da bandinha. Aí eu vou montar uns lápis, e teve uma escrita aqui que pediu pra mim mostrar como que eu faço os lápis, aí eu falei que a próxima vez que eu fosse fazer, que eu ia tá mostrando pra vocês, né? Como que eu faço? Então, gente, ó, eu uso esse adaptador de lápis, ó. O aplique. Aí eu uso um estilete pra dar uma raspadinha atrás do aplique, e uso essa cola, tá? Aí como que eu vou ficar fazendo? E o lápis, né, gente, ó. Aí eu vou dar uma raspadinha aqui, ó. Aqui assim, ó, bem pouquinho. Ó, coisinha de nada, tá, ó. E vou fazer a mesma coisa atrás aqui, tá? Vou fazer pertinho do pescoço dela, que vai dar sustentamento no lápis. Tá? Aí agora eu vou dar uma pingadinha de cola no adaptador, ó, bem pouquinho, gente, ó. Ó. Bem pouquinho, quase nada, viu? Senão fica marcado de cola, aí fica feio. Aí eu vou... Vou segurar um pouquinho, que nem a gente faz no laço, tá? Que nem a gente cola o aplique no laço, ó. Vou segurar um pouquinho. Esses lápis da bandinha vira e mexe quando as crianças veem, as crianças pegam. Ainda pegam da bandinha. Laço deu uma parada, de sair laço da bandinha eu não fiz mais, esperei sair até o último. E aí até me pediram, ah, não tem laço da bandinha, né? Porque eu tava sem aplique. Agora veio pouquinho, gente. Veio bem pouquinho, ó. Só vou fazer os lápis mesmo já pra acabar. E vou colocar ali. Porque quando a gente coloca ali sai, ó. Aí ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vou fazer mais um aqui. Ó, vou fazer essa do guarda-chuvinha. Aí eu vou dar uma raspada no... No adaptador. Pouquinha coisa, viu, gente? Cuidado se vocês for usar... Estilete, cuidado. Se vocês forem usar estilete, cuidado pra não machucar a mão, tá? Cortar a mão. Tira ele pra fora só a pontinha. Ó, gente. É que ele brilha tanto. Deu uma raspadinha bem levezinha, assim. Tem que tomar cuidado também pra ele não varar do outro lado. Pra esse varar estraga ou aplique, né? E aí, fica ruim. Aí, ó. Prendi um pouquinho de cola. Vou colocar vocês aqui. Aí eu faço mais um. Pra vocês verem. Vai dar uma seguradinha, só assim, de leve. Tá vendo? Agora eu vou colar esses e volto colocando o lápis pra vocês verem, tá bom? Pessoal, já colou ele, ó. Tá sequinho, ó. Coladinho, ó. Tá vendo, ó? Aí eu pego, enfio o lápis aqui. E vou até... O final. Aí fica assim, ó. Tá vendo? E esse da mãozinha que eu... Tá vendo? E esses são os, ó. Os que eu... Que eu tinha pronto aqui, ó. Harry Potter. Leãozinho. Escolar. Esse dinossaurinho. Aí esse bichinho que eu esqueci o nome. Branca de neve. Aí esse make, ó. Tá vendo, gente, ó? E fica aqui, assim, ali, ó. E eu vendo eles por cinco reais, tá vendo, ó? Gente, sempre sai. Isso aqui saia na galeria, sai aqui. Ó, tem esse aqui, o laço da Minnie. Tá vendo? Os lápis são diferentes, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, os lápis são diferentes, porque eu compro uma caixa e vem muito lápis. Eu acho que vem uns duzentos. Então, assim, acaba esse aqui. Aí, quando eu vou voltar lá pra comprar mais, não tem mais desse. Ou eu acho esse mais em conta, trago esse. E com esse é a mesma coisa, tá vendo, ó? Então, é assim. Vai saindo os lápis que eu acho lá mais em conta. Eu vou pegando. Porque o que vale é isso aqui, gente, ó. Quando acaba, tem muita criança que tira isso aqui e coloca em outro lápis. Né? E eu vendo, viu? Eu vendo bastante. Eu vendo a cinco reais. Cada um desse daqui. Tá vendo? E é assim. Espero que vocês tenham gostado de eu ter mostrado, né? Pra vocês. Teve uma escrita que me pediu. Ó, que bonitinho. Teve uma escrita que me pediu. Eu falei, ah, eu vou mostrar assim. Aí, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu tiro uma botinha aqui, pra depois fazer a carta. Deixa eu arrumar aqui. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, ó. A gente vai colocar os... É... As prateleiras com cabide aqui, né? Ó, com cabideiro. Igual aquelas ali, ó. Meu esposo, ele tá furando porque não veio coisa pra pendurar. Aí, ele vai ter que furar pra colocar direto. Tá vendo? Eu já comecei a tirar as coisas dali, ó. Pra mim puxar esse... Essa... Esse móvelzinho. Eu não gravei antes pra vocês, porque eu tava escutando um louvorzinho. Eu coloquei um louvorzinho aqui. Tava meio pra baixo. Aí, eu falei, ah, vou colocar um louvorzinho aqui. Aí, eu coloquei um louvorzinho. Tava fazendo uma encomenda. Vou mostrar pra vocês a encomenda que eu tava fazendo. Aí, agora, eu tô desvaziando aqui, ó. Pra gente poder puxar esse negócio pra frente. Pra gente poder... Meu esposo parafusar ali, ó. Vou mostrar a encomenda que eu acabei de fazer pra vocês. Ó, pessoal. Acabei de fazer esse lacinho, ó. É pra uma bebezinha. Ó, tava ali ouvindo um louvorzinho, ó. Leonardo Borges. Eu gosto do louvor dele. Aí, eu fiz... Acabei de fazer esse lacinho, ó. É uma encomenda. Tá vendo? É pra uma bebezinha, que ela vai ser noivinha. Aí, o vestidinho dela é verde e lilás. Aí, eu fiz, ó. É pra sábado, mas eu já aproveitei e já fiz. Tá prontinho aqui, tá vendo? As coisas estão aqui, ó. Que eu tava tirando de lá, né? Vou voltar o lacinho no saquinho pra não sujar, né? E vou deixar ele guardadinho aqui. Até a moça vir buscar. Ó, pessoal. Tá furando ali, né? Vai ficar aqui os cabidezinhos, ó. Já tiramos o móveis dali, ó. Pra não sujar. Ele tá ali. Aí, agora a gente vai... Colocar, ó. As prateleirinhas dos cabidezinhos ali, ó. Né, meu amor? Vai. Vai ficar perfeito. Vai ficar lindo, né? Vai. Pra depois chegar as roupinhas, gente. Ai, não vejo a hora de chegar as roupinhas. Pra colocar ali, ó. Segura aqui, meu amor. Isso. Isso aí. Segura assim, tá? E fica aí até amanhã. E aí? E aí? Pessoal, ó, já vai pro terceiro, tá vendo? Ali tem dois, vai colocar mais um aqui, tá vendo? Gente, e esse conjunto é de quatro, só que a gente só vai conseguir colocar três por causa da parede. Mas não tem problema, depois a gente vai ver o outro pra colocar em outro lugar. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Agora, a hora que eu vou tá arrumando, eu mostro mais. Pessoal, ó, terminamos aqui, ali eu coloquei as garrafinhas, por enquanto, né? Ó, ali ainda tá vazio, ainda vou organizar alguma coisa. Aqui embaixo eu coloquei essas três bolsinhas, ó, por enquanto, porque vai chegar as roupinhas, né? Mas, por enquanto, eu coloquei essas três bolsinhas. Gente, eu gosto de colocar um lacinho, porque sempre tem alguém que vem comprar um presentinho, leva bolsinho, lacinho. Tá vendo, ó? Aí eu faço assim. Ó, aí eu organizei aqui já. Aqui também já, já lavei lá atrás desse móvel. Tá limpinho. Deixa eu arrumar aqui, que caiu aqui. Caiu aqui também. Tá vendo? Ó, aí ficou assim, tá vendo? E é isso. Pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Peraí que eu vou virar pra falar com vocês. Vou tá finalizando esse vídeo, porque já tá ficando muito grande, né? Foi mesmo pra mostrar o nosso dia. A volta do carnaval, né? Meu esposo tá ali furando, ó, porque sobrou... Uma dessas, né, ó. Sobrou essa aqui, ó. E aí ele vai colocar ali, ó. No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Tá bom? Então, é isso. É, vou finalizar esse vídeo. Que Jesus Cristo abençoa, gente. O dia de vocês. É, as vendas de vocês. É, vou falar pra vocês, né, que eu falei que não ia mais tá postando coisas, né, da nossas vidas pessoais, né? Porque eu acho que tem gente que não gosta, né, gosta mais da loja. A Clara foi fazer o piquenique, gente. Ela deixou um videozinho tão legal, né? Ela gravou um videozinho pra postar aqui pra vocês. Ela, o Ítalo, lá no piquenique da igreja. Gravou um videozinho tão legal. Se vocês quiserem que eu coloco, né, o videozinho dela que ela gravou lá. Ela, mãe, gravei pra você colocar no seu canal. Então, se vocês quiserem que eu mostre, né, o pedacinho dela lá no piquenique, eu mostro no próximo vídeo. Mas se vocês acharem, não, mostra só coisa da loja, tudo bem, tá bom? Vou tá mostrando só coisas da loja agora, tá bom? Que Jesus Cristo abençoe o dia de vocês, que seja um dia abençoado, guardado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer, meu amor. Manda tchauzinho pro pessoal. Tchau, Deus abençoe. Olha nós aqui, ó, no carnaval furando, ó. Gente, Deus abençoe. Um beijo, até o próximo vídeo.